Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox! E hoje num lugar diferente Como vocês podem ver Nós estamos aqui porque eu ainda estou me recuperando De uma cirurgia que eu fiz, eu já estou bem Mas ainda preciso ficar de um jeito melhorzinho Numa posição confortável, né? Então, viemos aqui, ó Vamos jogar aqui Quem segue a gente lá no Instagram Arroba Gabriel e Shirley Oficial Sabe o que aconteceu com a Xi, mas está tudo bem Ela está só se recuperando agora Agora a gente vai jogar aqui É o escape do dentista, é isso, Gab? É isso aí, Xi Olha eu aqui falando Não, por favor, na minha cadeirinha Eu também estou do mesmo jeito Inclusive, combina o jeito que a gente está com esse jogo É verdade Aqui, a gente Não! Vamos dar play, Gab Olha, ele está falando inglês Esse é o Bob, Xi O Bob é um dentista e pelo jeito ele é malvado É, ele quer fazer uma extração, ó Não, deixe-me ir Me vê um segundo que eu vou extrair o seu dente Onde ele vai, gente? Acho que ele vai pegar as ferramentas, Xi Para arrancar o nosso dente, entendeu? Então esse é o momento da fuga, né, Gab? Enquanto ele foi lá, Xi A gente dá um jeito de fugir daqui o quanto antes Achei uma chave Até porque, Gab, não faz nenhum sentido arrancar dente Tem que consertar Achei, estou saindo Que eu não quero esperar Ah, Xi, mas você me deixou aqui Olha a pasta de dente Aquela pasta de dente colorida Xi, eu não consigo Agora sim Está com um Shirley, sim? É porque eu estou jogando no celular E eu não estou acostumado a jogar no celular, né? Eu sou bom no computador É verdade Agora eu quero... Ah lá, chutei a porta e abri Na verdade eu vou provar para todos vocês Que eu sou bom tanto no computador Quanto no celular Então vamos ver Porque eu já estou na frente, hein, gente? E eu não consigo sair daqui Socorro Ele fica falando tanto de mim Eu estou parecendo a Shirley jogando Sério? Sério Xi, daqui a pouco... Não, senhor, parecendo a Shirley Eu já passei aqui, ó Daqui a pouco o dentista Bob Ele vai aparecer e vai pegar a gente Vai, vai pegar a bolsa Você está ligado que a gente precisa sair daqui, né? Estou ligado, eu estou saindo já Isso é muito estranho, Xi Porque dentista não é malvado Não Agora, o Bob, ele é É o nome dele? O nome dele é Bob Gente, não, não acredito Vai vir um bicho aqui, certeza Passa o cinto Ah, 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 cabe O bicho te pegou? Um bicho cheio de dentes me pegou Gente, será que isso aí foi... É algum bicho que ficou nervoso Porque o dentista Bob pegou Para arrancar os dentes dele? Eu acho que sim, Gabi Eu não sei o que está acontecendo aqui O que eu sei é que eu não estou conseguindo jogar Porque... Sério, bem feito Toma Calma É que eu sou bom no computador Eu já até passei, já passei Uma parte super difícil, Gabi Nossa, Xi, você é muito boa, hein? Eu sempre disse isso Nossa, mano Eu fui espetado pelos espetos Você já passou por aqui? Já, bicho Faz tempo Eu estou muito longe, Gabi Muito longe Ai, gente, eu estou ficando desesperado Estou ficando igual a Shirley Que faz qualquer coisa Isso daí é para você aprender, Gabi Porque no celular é diferente Boa Passei Agora eu tenho que só... Ah! Vai Eu tenho que passar pelas armadilhas Não posso deixar com que as armadilhas me peguem Nossa, tem cada coisa aqui nesse dentista Que eu nunca vi sem dentista Você já passou pelas armadilhas, Xi? E olha que eu vou no dentista todo mês, hein? Porque para quem não sabe Eu tenho aparelho na parte de baixo dos dentes É verdade Eu vou todo mês no dentista Nunca aconteceu nada do que está acontecendo aqui Ah! Apareceu o bocão! Ainda você está aí, Gabi? Agora que eu vinchi Nossa, eu estou muito na sua frente Gente, quem acredita que eu vou chegar primeiro dessa vez? Impossível Escreve aí nos comentários Impossível Eu fui pelo outro lado Aí, olha as bocas Eu estou indo super bem A boca vai me pegar, Xi Amor Socorro A porta está trancada Ai, como você é tanto, hein? Amor Calma aí, me ajuda Como é que eu faço para sair daqui? Eu não posso te ajudar, Gabi Pessoal, socorro, mano Eu nunca imaginei que esse momento chegaria Que momento? Preciso da sua ajuda Deixa comigo, Gabi É para esse lado? Esse lado ele vem a boca, ó É esse lado Aí você entra para cá Aí você vai virar para lá Ah, não preciso de você Eu consigo sozinho Foi eu que falei para você? Eu consigo sozinho, sem ninguém Eu consigo sozinho o quê? O meu objetivo agora é conseguir encontrar a Shirley Porque ela está muito na frente Ah, vai ser difícil isso para você, hein? Olha, gente Vocês estão vendo aí como eu estou jogando Olha onde eu estou, Gabi Eu estou muito longe Nossa, você pegou um trem Peguei O que isso tem a ver com dentista? Não sei Eu estou, tipo, num subsolo, sei lá E eu estou tomando um choque, gente Na escada Nossa, Gabi Você está muito... Olha Gente, o que está acontecendo aqui? Onde já se viu? Uma escada que dá choque Sobe, 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 sobe Beleza Agora eu paro Nossa, eu estou brilhando Por que eu estou brilhando? Ai, gente, me desfiz Beleza, consegui, amor Ah Ok O que é isso aqui? Isso aqui não parece ser coisa de dentista É aparelho de dente? Nossa O negócio é voraz aqui Onde eu estou agora, hein, Gabi? É, Xi Isso aqui você não vai conseguir passar Sinto muito Eu aperto o botão de pular no lugar errado É, eu sei como é Gente, é impossível Calma aí Já já eu chego aí onde você está, eu acho Gabi Calma que eu estou pulando uns canos aqui, Xi Acho que eu não posso pisar naquele negócio Essa deve ser a deixa Um elevador? Você já passou pelo elevador? Gabi, eu já estou muito distante Você está muito distante? Muito, muito Falta muito para eu chegar no trem? Falta Por que você está no trem, gente? Eu não estava no dentista? Nossa, para onde que eu vou agora, gente? Eu pareço um tonto jogando Cheguei numa parte aqui que é impossível Já estou chegando Não, não está Não? Não, você não está chegando Onde que eu estou chegando, Xi? Como é que eu pego esse helicóptero? Não, tem que comprar Para, Gabi O que está acontecendo comigo? Gente, é muito longe isso aqui Eu não sei jogar pelo celular Ah, tá, Shirley Pelo celular eu não consigo O que está acontecendo comigo, Gabriel? Você não era assim? Eu acho que foi o dentista Bob Olha Eu estou indo bem, galera Quem está me assistindo aí, está vendo Xi O quanto eu estou indo bem Me espera, amor Em todos os vídeos, Xi Eu sempre te esperei E esse aqui você está indo embora sozinho Ai, eu estou caindo na lava Ah, você chegou no trem, ó Cheguei no trem Nossa, mas você já passou pelo trem faz tempo Ai, Gabi Mas agora eu estou caindo na lava o tempo todo Sério? Sério Eu não sou muito boa nesse Então chegou o meu momento Eu estou vendo uma cabeça rosa É a sua Eu vou passar você É que eu não sou muito boa nisso aqui, ó Calma Não sou muito boa nisso Pulando aqui a ponte Estou te vendo já Aff, mano Olha isso, gente Eu vou pulando assim, ó Para de balançar Gabriel, conselho Não O que foi? Caí na piradinha Sério, amor Eu estou com você Oi, Xi Sente a minha falta? Não Ah, ele fica rápido ali Beleza Ah, aqui é velocidade total Sim Por isso que a Xi não está conseguindo Está tranquilo Ai Aê Fui Fui Ai, caí já Eu sempre dou uma testadinha de morrer na primeira tela Ah, sei É só para ver como que é, entendeu, Gabi? Xi, se fosse pelo computador eu já estava tão longe Aí, ó Sim Mas não estamos Mano, eu não consigo Não estamos no computador E eu já passei, tá? Como que vocês conseguem jogar pelo celular, gente? Está vendo? Pelo celular é mais difícil Ah, mas você também não sabe jogar pelo computador Verdade Eu pelo menos sei dos dois Não, você só sabe do computador Socorro Do celular você não sabe Não dá para andar em linha reta pelo celular Viu? O que eu passo? Olha, gente Que desespero Eu não sou assim Se você chegou no canal agora Saiba que eu não sou assim Eu sou muito melhor que a Xi É porque ele joga no computador, gente E eu não sei jogar no computador Não funciona, ó Eu passei pelo negócio para ir rápido E não foi Ah, boa, Shirley Conseguiu, amor? Desci todos os negócios Nossa, Gabi Você tem muito pela frente Ô, Bob Ô, Bob Ô, Bob O Bob apareceu? How dare you try Você tem que escapar do Bob, Xi Cuidado Me pegou Não pode deixar ele te pegar Para, Bob Para, Bob Aí, ó Não, não, não Pegou Aguenta aí que eu já estou chegando, Xi Não vou operar nada Voltei a ficar na velocidade normal Oi, Xi Tentei a minha falta? Vamos Vamos lá Atrás do cara Vamos para onde? O Bob está por aqui? Tá Vem, Gabi Aqui dentro Eu não consigo entrar aí Tem alguma chave? Alguma maçaneta? Gente, tem um monte de dente jogado aqui É o dente da galera Ah, tem uma maçaneta Gabi Tem o dente da galera aqui, Gabi Xi, como que você entrou? Socorro Eu não consigo entrar Socorro Sai Mentira Olha a xirlona ali Uma xirlona Por que que tem uma xirlona ali? Eu ganhei Sério? Sério? Ganhei? Sério? Nossa, tem três maçanetas aqui Sério, Gabi Tem que usar Ai, olha eu aqui, gente Agora eu vou Vai, Shirley Você não perdeu seus dentes, garota Ah, Xi Eu também não quero perder meus dentes Uhul Dentista é para cuidar da boca E não estragar Acabei até saindo do jogo Indo para outro Encontrei o Bob Agora? Encontrei o Bob O Bob falou que já passou por você E ele está O Bob disse que está mais nervoso Porque você escapou Então, eu já terminei o meu game Vocês viram aí Não, mas eu não, Xi Agora vamos rir do Gabriel Xi, me ajuda Para onde eu vou? Vai indo reto Reto, reto Não, nos dentes Você falou reto, amor Reto nos dentes Vai para frente Aqui? Para frente, é Vai, continua indo Beleza Ah, eu vou usar os dentes Para deixar ele confuso Olha o tanto de dente Que ele já pegou da galera Meu Deus, ele pegou algum seu, Xi Não, meu não, Gabi Porque eu consegui fugir Nossa, ainda bem Chegou Olha o Gabrielzão Olha o Gabrielzão aqui É Escapamos? Escapamos Aê, mano Só que eu cheguei primeiro É verdade Parabéns E aí, gostou? Arrasou, Xi Eu gostei desse jogo, Gabi Principalmente porque eu consegui chegar até o final Pela primeira vez, hein Você escapou do dentista maluco, Bob Não vamos mais no dentista maluco Vamos só nos dentistas agora Não mais Que sabem o que estão fazendo Exatamente Muito obrigada, família Gachi Por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau